a gente tava fazendo aí uma só para o pessoal se se posicionar também é cronologicamente né o grande mestre Orlando Barradas nasceu em 1929 e faleceu 97 né e então assim realmente ele viveu uma geração anterior a nossa né a gente não pegou já o final da vida dele né mas ele fez ele foi muito o mestre Orlando Barradas ele foi muito ativo entre as décadas 50 60 e 70 né nessas décadas aí ele foi assim uma pessoa tava assim a todo momento envolvido como nós já falamos né com o jiu-jitsu começou inicialmente através da família Grace depois com o judô né que ele inclusive foi aluno Yoshimaza Nagashima né foi um professor muito famoso aí no Rio de Janeiro de judô né e depois na luta livre né e na luta livre né que depois acabou se dividindo com a luta livre esportiva que a gente conhece hoje né do Rio de Janeiro e a luta olímpica conhecida como wrestling também né é o Michael você tem aí alguns dados eu também tem algumas coisas para né alguns dados para falar é em 1958 né o mestre Barradas abriu uma academia né com Adir de Oliveira conhecido como índio né em lá em Caraíno em Niterói né e aí a partir disso ele teve sempre envolvido né como eu falei é evento eventualmente com a com essas com essas três modalidades né mas o que que você pode contar mais aí é falar por exemplo eu já sei onde ele nasceu né mas conta um pouquinho é de onde né o mestre Barradas nasceu como ele veio aqui para o Rio de Janeiro é interessante porque é nesse tempo né que você entrou em contato comigo que eu comecei a pesquisar comecei a conversar mais com minha mãe a respeito da minha família porque às vezes a gente acaba não tendo esse a vida muito corrida preocupado com com as coisas do dia a dia a gente não para para pensar da onde a gente veio da história da nossa família e tudo isso então isso nunca foi uma coisa que que é despertou aquele interesse de voltar lá atrás enfim eu descobri que eu não sabia nada e a minha mãe foi me contando a minha tia né irmã mais velha que porque a minha mãe é uma das mais novas então é não acompanhou quando ele tava na luta mesmo treinando com ele chegar na faixa roxa não acompanhou com uma idade assim é é não é uma idade maior para poder lembrar de detalhes da época então a minha tia tava conversando hoje comigo né e tava explicando de como é que ele veio né parar no Rio que ele nasceu no Belém do Pará e ele foi para uma escola interna com quatro anos de idade e aos oito ou nove anos mais ou menos ele veio para o Rio né e ele começou a engraxar sapato na Praça 15 vender é lápis é enfim é é aos 18 anos é quando ele fez a prova para para marinha mercante marinha mercante passou na prova e começou a descascar tirar navios né começou a raspar a caraca do navio do casco né isso isso aí isso aí então isso foi uma das coisas que eu nem sabia também que minha tia falou com aquela poeira já tava começando a se alojar aquela poeira no pulmão dele que eventualmente quando ele chegou uma idade maior aquilo prejudicou a a saúde dele o pulmão dele e então ele foi para o corpo de bombeiro também é ele começou a dar aula na cadecol tô tentando lembrar os nomes que ela foi me falando eu fui só tentando memorizar tudo para chegar aqui passar essa informação para vocês porque enfim tira essa conversa com ela hoje eu nem sabia que que ela tinha toda essa informação e ele começou a dar aula na academia da polícia para né já chegou a dar aula para juízes promotores da época então ele formou muito muito mestre né muito é profissional da luta da época e com em 97 né que ele veio a falecer com efisema pulmonar foi devido também na época aqueles tatames eram de palha né então acumulava muita poeira no tatame eu lembro né quando eu fui treinar com ele era bem pequeno marcou assim na minha memória que ele pegava os tatames um por um colocava-se na janela vinha com cabo de vassoura e batia no tatame para sair aquela poeira então isso tudo é foi agravando esse problema da efisema pulmonar até chegar a a morte dele falei olha eu tenho aqui a a filha do mestre tatu deixou um recado aqui dizendo que luta livre o aluno foi aluno do meu pai sim exatamente é o mestre barradas segundo o depoimento dele ele é passou com esses professores que eu falei né então é segundo ele né numa uma reportagem que tem no seu jornal ele fala começou na academia grace passou para o judô também com o shimasa nagashima inclusive tem um chegou até o segundo dança não me engano tá até a última informação que eu tenho treinou também com esse tatu né é onde ele começou a participar também da luta livre né é e como eu falei ele foi passando pelas modalidades né é por exemplo em 58 é ele ele fez até ele tinha uma boa relação com o mestre hélio grace né ele fez aí através dos jornais em 58 é uma uma espécie de desafio aí de né desafio no sentido educado da palavra né um convite academia do do mestre hélio grace para promover lutas entre os alunos é do mestre barradas com o mestre da academia grace né é o mestre barradas também lutou é é luta livre também como eu já falei é ele em 59 é ele montou uma academia com o joão machado né de jiu-jitsu luta livre defesa pessoal e vale tudo né é 59 inclusive ele lutou vale tudo né e aí em 1960 o barradas ele participou também né na academia nipo brasileira em bangu né é inclusive tinha uma academia de judô nessa época com o professor com o sensei domingos é carrozinho né e aí 62 né ele já segundo dan de judô ele abre uma outra academia em sociedade com o professor Orlando Barroso né é fez luta livre promoveu luta livre americana ali no ginásio caiu martins enfim o mestre Orlando Barrados é como a gente já falou várias vezes aqui ele era um cara que tava ativo a todo momento atuando é né em todas as modalidades né E aí foi chegando já mais para o final da década de 70 né fez inclusive o mestre Orlando Barrados fez uma preliminar na luta do de uma luta do Valdemar Santana né é quando foi chegando mais para a década de 70 né ele até é começou a promover ou a luta a luta olímpica né que depois a gente veio a conhecer como wrestling né fala pessoal meu nome é Fábio que o é Fábio Takao sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante é os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri